A 99 incluiu mais duas métricas aí no seu aplicativo, pelo menos eu vi hoje aqui no meu, não sei se o de vocês já tinham. Alguns colegas também me mandaram aí, o Portis, também o Carlos. E a 99 mandou inclusive uma mensagem dizendo aqui ó, no seu perfil será possível encontrar duas novas métricas, a taxa de aceitação e taxa de desempenho. No momento essas métricas não influenciarão no seu dia a dia de forma alguma, para que você fique familiarizado com ela. Então agora vai ser possível você ver de forma diária e também semanal, tudo aquilo, aquele histórico das suas viagens. As viagens canceladas, aquelas que vocês aceitaram. Achei interessante porque eu fui fazer um teste aqui agora, liguei o aplicativo e recusei uma viagem. Ela já está constando aqui para mim que eu recusei duas. Então ainda bem que a 99 deve estar fazendo testes ainda, por isso que não está funcionando. Então se ela quer um feedback, já estou mandando aí. Eu não aceitei apenas uma viagem e ela já constou aqui como duas. Então para mim não está funcionando perfeitamente. Muito bem, de qualquer forma a 99 quer esclarecer melhor aí todo o seu histórico diário e semanal, da forma como você deve trabalhar. Eu já havia pedido, inclusive em outros vídeos, o pessoal também já pediu aí junto lá ao representante da 99, mas até agora nada mudou. Foi com relação a ela colocar o tempo que você trabalha. Na Uber, por exemplo, você consegue saber ali, efetivamente, quanto tempo você está trabalhando na plataforma. A 99 não permite, você não consegue saber através do aplicativo quanto tempo você está trabalhando. Então isso sim é uma funcionalidade que nos ajudaria bastante, porque a gente às vezes tem aí uma meta diária por hora, por exemplo. Mas você clicando aí sobre a sua taxa de desempenho, você já vai conseguir ver aí a sua taxa de desempenho semanal e depois aqui logo abaixo a taxa de desempenho diária. Ao lado você já consegue ver também a sua taxa de aceitação diária, quantas chamadas recebidas por semana e quantas recusadas. Você está vendo aí, está marcando duas para mim, só que eu recusei apenas uma. Então o aplicativo ainda deve estar em teste e não está funcionando perfeitamente, pelo menos para mim aqui. Beleza, gente? Então são essas informações aí. Duas novas métricas da 99, taxa de aceitação e a taxa de desempenho. E só mais uma informação, a 99, ela encaminhou também uma mensagem sobre o MEI. Como que você deve fazer para você ser o MEI e garantir ali os seus benefícios. Todas essas informações eu postei lá no meu Instagram. Então se você tiver interesse em saber como funciona exatamente o MEI, está lá no meu Instagram. Instagram, arroba, falando de Uber. Deixe aqui os seus comentários que vocês têm para dizer sobre isso. E a gente vem falando nos próximos vídeos. E a gente vem falando nos próximos vídeos.